Oi, Aline. Ah, a Aline já tinha cumprimentado. Oi, Josi. Tudo bom? Oi, Valéria, que bom te ver aqui. Tenho um iPhone agora e tenho um usuário de Zoom com a câmera aberta. Vou colocar a minha tela grande para vocês. Então, bora lá. A organização de agenda e de atividades, como eu disse já no início, é fundamental para você ser produtivo. Quem é muito bagunçado tende a se perder, tende a esquecer de coisas. Eu aprendi durante a minha trajetória que a gente não pode ficar só confiando na nossa cabeça. A gente sabe para lembrar de tudo que a gente tem. Nem todo mundo tem certeza que vive uma vida ocupada, atribulada, cheio de tarefas. Você pode ter uma profissão, sabe, de diretoria ou no seu escritório CLT. Ou mesmo você que é uma dona de casa, eu tenho certeza que você tem tarefas. E que, às vezes, a gente se perde em tudo que a gente tem a fazer. Então, eu vou ensinar vocês a colocar tudo isso no papel e vocês darem prioridade. Conseguir organizar isso de uma forma que vocês consigam fazer a maior parte das coisas que vocês se propuseram a fazer. E aí, assim, a gente consegue ser muito mais efetivo no nosso trabalho, em tudo que a gente tem a fazer. E eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu sou muito bagunçada. Muito. A Deice falou. Acho que eu li o seu lá, Deice. E eu também. Não sei. A minha cabeça não é uma cabeça racional, tá? Eu sou muito mais lado criativo do que lado racional. E eu já entrei em várias crises disso. Poxa, acho que eu não estou conseguindo fazer as coisas pelo excesso de bagunça, sabe? Ficava me chicoteando. E aí, eu comecei a estudar um pouco sobre organização de tarefas, sobre agenda. E eu relaxei. Comecei a relaxar. E, ó, eu vou confessar outra coisa. Eu cheguei a Esmeralda, que é um título na antiga empresa de diretoria, na bagunça. Beleza? Eu cheguei na bagunça. Depois que eu comecei a me organizar, depois que eu comecei a estudar mais essas ferramentas, eu comecei a conseguir ficar mais tranquila nessa parte. E aí, gente, uma coisa que já ficam com isso em mente. Você vai achar o seu método. Então, hoje, eu vou falar de métodos aqui. Eu vou falar dos métodos que eu passei para me organizar. Às vezes, nenhum desses que eu estou mostrando para vocês vai ser o seu método. Mas busque o seu método. Então, tem gente que gosta de papel, de caderno, de agenda de papel. Não tem problema. O Marcelo Seracides chegou a Duplo Diamante fazendo livro-ata. Ele é mais antiquado. Ele não usa tecnologia digital. Outro que também tinha um diretor na Junesc, ele usava também caderno. Ele era super novo e usava caderno. Tem gente que é mais digital. Tem gente que é mais da gamificação. Precisa de joguinhos, coisas visuais. Só encontre o seu. Acho que esse é o principal recado que eu quero dar para você hoje para falar de organização. Ache o seu. Eu vi aqui uma frase que a gente usa muito, né? Mais vale um pedacinho de lápis do que uma memória gigante. Enquanto você deixar tudo na sua cabeça, com certeza você vai esquecer. Vai esquecer de pessoas que você ia prospectar. E aí, nossa, eu lembrei desse nome e não lembro mais o que que era. Ou, puxa, eu queria fazer, tive essa ideia, mas eu não lembro mais o que que era. Então, se você é do papel, anda com um caderninho, anda com um moleskine desses assim pequenininhos, ó. Sabe? Na bolsa, que você vai anotando as suas coisas. Se você é do digital, usa o celular. Olha lá, Rê, tá falando. Eu uso o Trello. Eu vou mostrar o... Eu tentei usar o Trello, Rê. Eu não sei, não... Tem gente... Eu sei que a Isa Rosa, a mulher do Beto, ela usa o Trello assim, ó. Parece um... Parece que ela tá dentro do programa, assim, sabe? Eu já me perdi. Pra mim, eu achei difícil. Eu vou mostrar o Notion pra vocês. Que eu acho que é meio parecido, tá? Então, assim, é aquilo, né? A Rê usa o Trello, eu uso... O Notion foi o que deu certo pra mim. Nossa, eu tô tão feliz, tão feliz de eu ter achado a ferramenta que me faz me organizar. Então, se você é do papel, se você é do post-it, se você... Eu vou mostrar um pouco de cada coisa aqui. Você, se não for nada do que eu falar, tenta achar alguma coisa. Mas, pelo menos, um caderninho ou, sabe, qualquer coisa de papel pra você começar já é muito bom, já é um grande passo, beleza? Então, deixa eu compartilhar o treinamento que eu preparei com muito, muito, muito carinho pra vocês aqui. Organização de tarefas e agenda, né? Então, a gente vai começar um período aí de bastante trabalho até o lançamento do nosso novo projeto. As coisas estão super bem encaminhadas. Eu tive uma reunião com o Beto Carvalho na sexta-feira passada. Eles estão muito felizes, porque, assim, tá melhor do que eles estavam imaginando. Então, provavelmente, nessas próximas semanas, eles já vão soltar mais informações. Mas a informação que o Beto passou pra gente é que tá tudo muito bem encaminhado e tem surpresas boas aí por vir, tá? Ele não podia abrir muito pra nós, mas eu, pelo brilho no olho do Beto, assim, no dia que a gente conversou, foi fantástico, sabe? Sentir essa energia, ele tá muito feliz. Antes eu sentia, assim, um pouco, nossa, é um projeto novo, tem responsabilidades, tem... Não, parece que agora tá tudo muito mais redondo, investidores. É, assim, vai ser muito, muito... Pra quem trabalhar, vai ser um negócio que, com certeza, vai mudar a tua vida. Se prepara pra abril. Maio, abril, a gente tá com tudo na mão, tá? Então, organização, pra que tenha esse período de trabalho, é fundamental. Alguns conceitos aqui pra gente começar, tá? Fundamentando aí, um pouco, a ideia que eu quero passar pra vocês. Olha que libertador isso aqui. Você nunca ficará com tudo em dia? Nunca, tá? Fica tranquilo. Você nunca vai conseguir fazer tudo que você precisa num dia. Eu tô te libertando dessa responsabilidade de você fazer tudo. O que eu vou te ensinar é você ver as coisas fundamentais. As coisas que mudam a tua vida. Agora, jamais você vai conseguir fazer tudo. A não ser que você fique trabalhando 24 horas, tá bom? Então, é normal a gente ter certas tarefas que elas vão ser deixadas para o outro dia. Tá bom? Não fiquem tão preocupados assim. Olha essa frase também. Alguém falou, ufa, a Rita. A Rita Alva também, isso é boa notícia? Pois é, né? Tira esse peso, tá bom? Tira esse peso, assim, que você tem que dar conta de tudo. Olha essa frase. Pessoas felizes, bem-sucedidas e prósperas usam o tempo com muito mais eficiência ou eficácia do que as demais. Então, se você quer ser uma pessoa feliz, bem-sucedida e próspera, aprenda a usar o seu tempo da melhor forma possível. Não sei se você já sentiu isso. Eu tinha um estresse, isso me tirava o sono, quando eu sentia que eu estava sendo improdutiva. Num dia que eu procrastinei, procrastinei, procrastinei e não fiz as coisas necessárias, isso me trazia um estresse muito grande. De tirar realmente o meu sono, tá? Então, uma frase eu libertei vocês da pressão e outra, eu tô falando, é necessário que você tenha organização e que você consiga cumprir, não tudo, mas as coisas principais. Isso vai te deixar, com certeza, com a sensação de ser bem realizado, mais tranquilo, menos estresse, tá? E aí, por consequência, a prosperidade, né, ela vem com a organização do tempo. Outra frase, o segredo do sucesso é a ação. Então, de novo, quando eu tô procrastinando, quando eu não fiz nada, eu não agi. Lua, tem dia que você não faz nada? Claro que tem. Claro que tem. E aí eu fico com aquela pressão de ter que fazer tudo que eu precisava fazer na última hora do dia. Se você estiver agindo, trabalhando, né, dando o seu melhor, essa sensação, ela é mágica, tá? Ela libera endorfina, você se sente muito bem. E, gente, de todos os anos, sabe, que eu convivo com pessoas, que eu estudo pessoas bem-sucedidas, nenhuma, mas nenhuma, nenhuma, chegou lá sentado no sofá, tá? Mesmo as que, sei lá, receberam grandes heranças, a tendência dessa pessoa é perder tudo, se ela ficar sentada no sofá sem fazer nada. Então, todos os cases de sucesso, pessoas que ganham muito, que são bem-sucedidas, são pessoas que agem muito, tá? Então, se você estiver trabalhando, você vai sentir um sossego no seu coração, tá? Que você sempre deu o seu melhor. É essa sensação que você tem que ter no final do dia. Se não aconteceu, tá tudo bem. Amanhã, você faz. Beleza? Procrastinação. Não existe nenhum ser humano que não procrastine. Então, também não se culpe se você está procrastinando alguma coisa. E se observe. Se você está procrastinando, com certeza você está tentando evitar na sua mente algo que te incomoda. Uma dor. Quem está no marketing de rede vai me entender. Às vezes a gente senta para fazer convite, para fazer fechamento, para fazer uma venda, e aí você entra no Instagram, começa a ver vídeo de bebezinho, de cachorrinho, entra no TikTok, daí você vê que você passou uma hora e você não fez. Aí você senta de novo. Ah, preciso fazer. Aí você faz um pouquinho, levanta para ir comer alguma coisa. E aí você vai deixando de lado a atividade importante que você se propôs a fazer. Porque você está com medo. Então, o que você tem que fazer? Olhar para isso e falar, o que eu estou tentando evitar? Qual que é a dor que eu estou tentando evitar? Ah, é a dor da rejeição. Dessa pessoa me dar um não. Você tem dois caminhos. Ou fugir, ou enfrentar. E é uma coisa que eu já falei na semana passada, né? Vamos ressignificar o não. Se a gente trabalha dentro da área comercial, isso faz parte. E quanto mais não você tomar, mais experiente você vai estar em contornar objeções, mais cascudo, cascuda. Você vai estar para essa trajetória, que o não faz parte. Até hoje eu recebo o não. Ah, Lu, eu estou procrastinando o trabalho. Eu estou procrastinando as minhas tarefas. Olha para dentro e vê o que está por trás dessa procrastinação. Ah, eu estou achando muito chato fazer isso. Como que você vai transformar esse processo num processo mais prazeroso? Isso aqui, a Deise falou um negócio bem legal aqui, ó. Não dá para pensar muito. Às vezes é isso. Você vai sentar e vai fazer. Senta e faz, não pensa demais. Deixa eu botar um microfone aqui que está aberto. Senta e faz. Faz um, dois, três e faz. A hora que você começar a fazer, você vai entrar nesse flow. E aí é difícil parar. Tem um livro muito legal que chama O Poder dos Mini-Hábitos. Eu não lembro o autor, mas eu já li esse livro. O Poder dos Mini-Hábitos. Se você está procrastinando o seu exercício, a sua dieta, o seu trabalho, você pode falar para o seu cérebro que aquilo não vai ser dolorido. Como? Fazendo um. Ah, eu preciso fazer um convite. Eu vou fazer o meu primeiro abdominal. Não, eu só vou colocar a roupa da academia. Não. Eu vou olhar para a dieta que eu tenho para fazer. Só olha. Não, agora eu já pus a roupa da academia. Eu vou pegar a chave do carro na mão. Então, você vai fazendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Vou sentar para fazer convite. Faz um convite? Não. Faço três. Consigo fazer três. De repente, o seu cérebro, ele começa a falar, olha, não é tão ruim assim. E aí você faz mais um, e mais um, e mais um. E, de repente, você foi para a academia e você já fez três, quatro exercícios lá. A hora que você olha, você fez uma hora. Então, mostra para o seu cérebro que você pode fazer um pouquinho. E aí você acostuma com um pouquinho. E aí você consegue fazer o muito. E aí eu coloquei essa frase aí, procrastine de propósito. Então, eu gosto muito de trabalhar com premiação. Se eu fizer 15 minutos do trabalho, se eu fizer 15 minutos do exercício, eu vou me dar de presente alguma coisa. Eu sou meio viciada em Tik Tok. Sabia? Meu Tik Tok não é de dancinha, não, tá? O meu algoritmo, ele fica mostrando. Tem três coisas básicas que ele mostra no meu Tik Tok. Vídeos rapidinhos de mentalidade. Aparece muito. Vídeos rapidinhos de relacionamento, que é um assunto que eu adoro. E vídeos engraçados. Bebezinho, cachorrinho, trará. Então, o que eu faço? Ah, eu vou me dar de presente um pouco de rede social, um pouco de Tik Tok, um pouco de Instagram, depois que eu fizer 15 minutos, 20 minutos de trabalho. Então, dentro da tua procrastinação, das coisas que você gosta de fazer, aonde que você pode encaixar isso na sua agenda como um prêmio? Entende? Quais são as coisas que você pode procrastinar? Ah, eu fiquei de levar meu carro pra lavar. Dá pra ficar mais um dia sem lavar o carro? Essa é uma tarefa que você pode procrastinar. Tá? Tutorial pra deixar de procrastinar. Pera, deixa eu salvar aqui pra ver mais tarde. É verdade, Mônica. É isso aí. Você pode pegar um vídeo que você quer ver depois, né? Um negócio no YouTube. Você coloca lá pra você ver depois, na hora que você realizou a tua tarefa. Beleza? Mas, de novo, olha pra dentro quando você tá procrastinando e tenta localizar qual que é a dor que você tá evitando ali. Tá desprazeroso? Tá chato? Tá com medo? Ah, eu tô com medo. E como que você pode deixar o processo gostoso? Uma dica que eu falei foi isso. Se presentear depois que você fizer um tempo do que você tá se procurando. E aí, esse livro é um livro que a gente teve como indicação num treinamento de diretores. Já falei várias vezes pra vocês desse livro aqui. É muito, muito legal. Chama Comece pelo Mais Difícil, do Brian Tracy. Se printa essa tela aí, que foi um dos livros que mais me ajudou a organizar minhas tarefas. Me deu clareza. Porque eu não sabia o que era uma tarefa urgente, o que era uma tarefa importante, o que eu podia deixar pra depois, o que eu não podia. Então, esse livro, ele é bem... Ó, tá aqui na minha mão. Ele é bem fininho, super fácil de ler, rapidinho você lê. Foi até engraçado, eu já contei isso uma vez pra vocês, vou contar de novo. Que eu não tenho super facilidade de ler, tá? Eu acredito que eu seja uma pessoa que tenha TDAH. A Deise, ela tá aqui, ela tá na minha frente, eu só tô vendo ela assim. Ai, meu Deus, sou eu. Eu acho que eu tenho, porque na escola eu tinha muita dificuldade de concentração, muita dificuldade de matemática, muita dificuldade de leitura. E a leitura foi uma coisa que eu aprendi a ter frequência no marketing de rede. É como se fosse um músculo, tá? Você vai treinando, treinando a musculatura da leitura e ela vai ficando forte. Então, você tem que dar uma insistida. Só que eu sou dessas, que eu leio algumas páginas e aí eu esqueço que eu tô lendo, porque a minha cabeça foi pra outro lugar, eu tenho que voltar tudo de novo. Então, eu lembro que eu comecei a ler o livro e aí eu não prestava atenção e tal, e deixava. Aí eu lembro que eu pedi ajuda pra um dos meus uplines. E falei, cara, não tô conseguindo produzir, sabe? Tá difícil e tal. Ah, deixa eu ver sua agenda, né? Isso é uma coisa comum dos uplines. Deixa eu ver sua agenda como tá. E aí, ele olhou e falou, ah, sua agenda tá meio vazia, né? Por isso que tá difícil. Você lê o livro lá do Comece pelo Mais Difícil, pra você organizar suas tarefas? Falei, então, eu tô procrastinando o livro sobre procrastinação. Falei, ah, pô, vai ler o livro, daí a hora que você lê, você vem reclamar, sabe? Você não tá sendo produtiva. Então, a Deise falou, pra mim é melhor áudio. Pra mim também. Pra mim, várias vezes o áudio funciona melhor do que a leitura. Mas saibam, é um músculo, tá? E esse livro, assim, a hora que você começa, ele vai rapidinho. Então, gente, vamos começar a organizar as coisas, né? Acho que uma das partes mais importantes é você ter um ambiente que vai te proporcionar o trabalho. A gente já vai falar de ambiente. Então, a primeira coisa que você tem que ver, onde você vai trabalhar? Você vai trabalhar na mesa do jantar, que você tem que tirar e pôr suas coisas? Aqui em casa, ó, eu trabalhava na minha mesa de jantar. Eu trabalhava aqui. Aí eu falei, putz, tá me atrapalhando, porque toda hora eu tenho que ficar tirando, pondo as coisas. E aí eu peguei um cantinho aqui da minha sala, não sei se eu consigo mostrar pra vocês. Botei uma mesa pequenininha. E aqui ficou a minha mesa de trabalho. Então, eu vi que a hora que eu arrumei um ambiente, uma mesinha que era minha, com as minhas coisas e tal, eu comecei a sentar na mesa e a minha mente, ela ia pro trabalho. Tá? Então, o ambiente é uma das coisas importantes. Ah, Lu, eu tenho filhos, eu tenho uma casa que tem muito barulho. Se você não conseguir combinar com a tua família, de, olha, agora, de tal hora a tal hora, eu preciso ficar aqui, quieta, concentrada. Depois a gente vai brincar, ou, sei lá, teu parceiro. Depois a gente vai fazer uns 15 minutos de fofuras aí, dar uns beijinhos e tal. Mas combina com a sua família, o seu ambiente, com os seus filhos. Estipula um período onde você vai ficar ali isolado, concentrado. Se não der em casa, gente, vai pra um café, vai pra uma biblioteca. Então, vai percebendo quais ambientes te fazem concentrar mais na tarefa. E olha o que eu descobri. Leitura eu não consigo com música. Mas trabalho, prospecção, sabe, essas coisas. A música, não sei, o meu cérebro, ele concentra muito mais. Quando eu tô colocando uma música, uma música ambiente. Então, começa a perceber esses gatilhos mentais que você tem. Ah, se eu descer, tá lá no jardim, numa mesinha, eu trabalho bem. Se eu tiver num café, eu trabalho bem. Se eu for pra uma biblioteca, eu trabalho bem. Se eu colocar música, eu trabalho bem. Então, arruma esse ambiente pra que você consiga se tornar produtivo. E saibam, tá, gente? Uma vez que você força aí durante uma semana, duas semanas, você entra nesse flow. O comecinho é mais difícil. A hora que você entra, engata ali naquele trilho, o negócio começa a fluir. Beleza? A Rita falou, pra mim fez toda a diferença um cantinho de trabalho. Exatamente. Ó, a Valkyria também falou. A Pri tá falando, pra mim funciona áudio... Ah, ela tá falando do audiolivro, tá? O áudio melhor do que a leitura. Então, olha só. Planeje cada dia. Então, o que a gente vai ter para fazer amanhã? Seria legal você já saber no dia anterior, tá? Olha uma dica aqui. Você pode fazer de trás pra frente. Como assim? Então, você vai... Vamos lá. Hoje é segunda, tá? Que horas que você vai ter que... Vamos planejar terça, beleza? Amanhã. Que horas que você vai ter que acordar na quarta? Olha isso. Que horas que você vai ter que acordar na quarta? Ah, eu tenho que acordar sete horas na quarta-feira. Quantas horas de sono você precisa pra ficar bem? Ah, eu preciso de sete horas. Então, se eu tenho que acordar na quarta às sete, eu vou ter que ir dormir... Que horas, que horas, que horas? Pra eu dormir sete horas? Meia-noite. Meia-noite. Então, o meu horário de ir pra cama na terça-feira será meia-noite. No máximo. Ah, eu preciso de uma horinha pra eu relaxar antes de dormir. Então, eu vou parar todas as minhas atividades às onze. Pra eu ficar com o meu parceiro um pouco. Pra eu, sei lá... Lembra que eu falei de você se premiar? Eu gosto muito de assistir alguma sériezinha leve antes de dormir. Eu gosto muito de Friends, que me relaxa. Agora eu tô assistindo The Chosen, que é uma série sobre a vida de Jesus. Como que ele recrutou os apóstolos. É fantástico. É no Netflix. Uma hora tem o episódio. Então, eu sei que das onze às meia-noite é o horário que eu poderia fazer isso. Ah, eu preciso jantar. Então, no máximo, até dez horas eu vou ter jantado. As nossas reuniões, elas funcionam muito à noite, né? Então, ah, vou terminar as minhas reuniões dez e meia. Então, das dez às onze eu tenho que estar jantada já. Tomar banho, sabe? Tudo pra você estar às onze horas relaxando, pra meia-noite você apagar a luz. Beleza? Então, você vai ter na terça, de manhã, a tal hora, até onze horas, pra você fazer as coisas que você tem que fazer. Então, tá vendo como de trás pra frente você vai vendo os seus horários? Tá? Colocar tudo que você tem pra fazer num papel e colocar as prioridades, tá? Eu já vou mostrar isso aqui pra vocês. Aí, gente, uma coisa que é importantíssima, tá? Sobre as tarefas. O seu negócio do marketing de rede, ele deveria ser considerado um plano A. Um plano A. Ah, mas eu já tenho meu trabalho, paga minhas contas, eu faço marketing de rede por fazer, assim, só pra ver o que vai dar. Tá bom, não tem problema. Mas se você é uma pessoa que quer chegar a mais de trinta mil reais por mês de ganho, né, com o marketing de rede, ter sua liberdade financeira, você deveria levá-lo como um segundo plano A. ele tem que entrar na sua rotina como algo tão importante quanto o trabalho que você tem agora que paga as suas contas. Beleza? Então, quantas horas por semana ou por dia você vai se dedicar pro marketing de rede? Eu, Ana Lua, quando comecei, pra mim era duas horas por dia mínimas. Eu tinha o consultório, sou nutricionista, tinha o consultório e tinha aí algumas horas por dia que eu podia encaixar. Só que eu não conseguia, às vezes, fazer duas horas seguidas, principalmente na segunda e na quarta que eu usava os horários da noite. Tá? Eu usava os horários da noite porque tinha pacientes que não podiam vir durante o dia. Eu usava os horários da noite. Então, eu fazia. Eu tinha que falar, bom, se eu for fazer duas horas por dia, eu tenho bloquinhos de 15 minutos, bloquinhos de 30 minutos. Ah, eu tenho uma hora de manhã, uma hora tarde. Ah, eu posso fazer três horas seguidas. Então, quanto tempo que você vai dar para o seu negócio de marketing de rede na sua rotina? Tá? Estabelece isso. Eu estabeleci duas horas mínimas por dia. Beleza? Olha lá, organizar a agenda como no livro Brian Tracy. O que o Brian Tracy fala que é muito legal aqui? Esse método A, B, C e D. Então, tem tarefas que têm pesos maiores do que outras. As As têm pesos maiores do que a D. Então, olha só como ele classifica, tá? Tarefas A são muito importantes. São tarefas que só você pode fazer, não tem ninguém que você possa delegar e elas realmente alteram a sua vida se elas não forem feitas. Exemplo. Se você não fizer o seu trabalho atual, o seu tradicional, se você não for, você pode mandar embora, né? Ou você não é pago, você não tem as suas contas pagas, você ainda aqui não tem. Agora estamos todo mundo no mesmo barco, né? Você não tem ainda renda vindo desse, do marketing de rede. Você precisa da renda do seu trabalho tradicional. Então, é uma prioridade A. Eu coloquei o marketing de rede também como prioridade A. Então, você tem a A1, A2, A3. Só você pode fazer e se elas não forem feitas, elas alteram a sua vida. Marketing de rede, se eu não fizesse, alteraria a minha vida? No futuro, sim. Quando eu comecei, não. Mas o meu futuro, sim. Então, ali precisava ser feito. As atividades B. O que você deveria fazer, mas você não pode fazê-las, a B, sem você ter terminado as atividades A. Beleza? De novo. O que você deveria fazer, ele tem que ser feito, mas ele não pode ser feito enquanto você não terminar a atividade A. Eu vou usar um exemplo da minha vida, tá? Exercício. Exercício, pra mim, é extremamente importante. Mas eu não posso fazer exercício se eu não for trabalhar as coisas que vão pagar minhas contas, entende? É um exemplo. Ou a B, assim, caso você não faça hoje, é uma que você vai ter que fazer no dia seguinte, mas ela não foi tão grave você não fazer. As atividades C. Seria bom fazer. É o tipo do... Vamos lá. Seria bom fazer... Deixa eu pensar um exemplo aqui. Eu tenho um jardim na minha casa. Faz tempo que não chove. Precisa regar esse jardim. Mas se eu deixar pro dia seguinte, as plantas vão aguentar mais um pouquinho, entende? Lembrei disso agora. D, delegável. Eu posso contratar alguém pra regar meu jardim, pra lavar meu carro. Eu posso, por exemplo, pegar um Uber e mandar um produto que eu precisaria entregar na casa do meu cliente. Não preciso eu pegar o trânsito, demorar uma hora, né? Pra... Meia hora pra ir, meia hora pra voltar. Se pode ser delegável. Se você pode fazer alguém ir no seu lugar. Dentro das suas tarefas de casa. O que que é delegável pros seus filhos, pro seu parceiro? Tá? Lembra que tem energia feminina e masculina, tá bom? Eu não vou entrar nesse assunto hoje. É um assunto bem legal pra gente falar um dia. Mas, assim, mulheres, né? E homens... Vocês podem dividir as tarefas de casa, mas, assim, eu, pelo menos aqui em casa, não gosto de delegar tarefas extremamente da energia feminina pro meu parceiro. Tá? E vice-versa. Mas, sei lá, lavar o carro é bem da energia masculina, tá? Ele pode levar o seu carro pra lavar. Ou levar o seu carro no mecânico, entende? Isso poderia ser uma tarefa delegável por seu parceiro. Ou vice-versa, né? O que que é muito da energia... Um dia a gente entra nesse assunto, tá? Eu acredito muito nessa coisa para relacionamentos, energia feminina e masculina. mas não vamos entrar nisso hoje. E... O que que é eliminável? O que que você não precisa fazer? Essas são... As delegáveis e as elimináveis são aquelas que você pode realmente praticar... Procrastinar. Então, assim, eu ficar no TikTok é totalmente eliminável. Eu ficar uma hora no telefone com a minha irmã que vive nos Estados Unidos e eu morro de saudade é eliminável. Eu posso ficar um pouco menos no telefone com ela. É importante o relacionamento que eu tenho com a minha irmã? Óbvio. Mas a gente não precisa ficar uma hora. Tá? E aqui no livro ele vai te ensinar muito mais sobre você conseguir perceber que tarefas são essas, tá? Tem um capítulo inteiro que ele vai falar o que que é A, o que que é B, o que que é C, o que que é E. Tá? Vamos usar um outro exemplo aqui que eu vi a Rê aqui no... A Rê trabalha em empresa, corporativo. Ficar lá um tempão no cafezinho batendo papo. Não sei se você faz isso, tá, Rê? Que eu lembrei só... Eu vi você aqui e lembrei de uma situação assim. Ficar um tempão lá no cafezinho batendo papo é totalmente eliminável. Você é fumante? Ficar lá, sabe, num... Fumando um cigarro lá fora, sabe? Você pode eliminar completamente esse vício e ter mais tempo. Você não precisa sair do seu trabalho pra fumar um cigarro, tá? Bom, olha só. Isso aqui é importante. Quantas atividades Ah, eu posso ter num dia? No máximo de quatro a cinco atividades A. O resto você vai ter que arrumar uma outra forma de resolver. Porque senão você não vai dar conta. Então, no máximo das atividades mais importantes de quatro a cinco todos os dias, tá bom? Não mais do que isso, senão você fica muito sobrecarregado. Já falei do ambiente. E aí, olha só, né? Peguei esse... Então, vamos começar a falar de métodos, tá? De organização. Lembra? Você pode ter o caderno, você pode ter ferramentas digitais, você pode ter o post-it, o tal do post-it. E aí, eu peguei essa fotinho aí da Lara Nesteru, que é uma super nutricionista que eu sigo e tal, e ela tava ensinando como que ela organiza. Ela ganha muito dinheiro, ela trabalha muito, e ela tava mostrando que ela é muito visual, e que ela precisa enxergar todas as atividades. Então, ela pega um quadro, vai lá na Calunga, em qualquer lugar, pega um quadro de cortiça que você possa prender, porque os post-its, eles se soltam, né? E é assim que ela se organiza. Então, olha o jeito que ela colocou aqui, as atividades urgentes, as atividades importantes e coisas a fazer. Tem um pouco a ver com as atividades A, B e C. Certo? A E, a D e a E nem tá aqui. Ou tá, vou mostrar pra vocês. Então, o que que ela foi lá? Colocou tudo num post-it, as atividades urgentes, que são as As, que tem que ser resolvido nesse dia. E tal coisa, tal coisa, tal coisa. Esse, é, papelzinho aqui, rosa, é que ela vai delegar pra secretária dela. Então, isso você pode fazer também. Todas as atividades urgentes que vai ser lá no seu quadro, quem que vai ser responsável por uma delas, por exemplo, pra te aliviar? Depois, ela vai colocando as importantes. Tem que ser feito, mas não antes dessas. Coisas que precisam ser feitas. Então, papapá vai colocando aqui, vai colocando aqui. Aí, ela vai colocando nesses bonitinhos aqui as ideias que ela vai, que ela tem, que não é agora que precisa resolver, mas tá lá pra não esquecer. E ela vai resolvendo e vai tirando os, os, os post-its dali. A Fábio tá perguntando qual que é o nome dela. Lara Nesteruk. Mas esse vídeo não está lá, tá? Tá num treinamento que ela faz numa plataforma paga. Mas ela é fantástica. Lara Nesteruk. Ela é brava, tá, Fabinha? Não assusta, não. Ela é bem bravinha. Mas eu amo ela, porque ela é assim, ela tem uma cabeça. Faz muito dinheiro com as redes sociais. Enfim, entenderam isso? Tá vendo um negócio hiper simples, visual com papelzinho? Você não precisa de nenhuma tecnologia pra fazer? Agora eu vou mostrar as ferramentas digitais, tá? A Fábio gosta do porro brabo, então você vai gostar da Lara. Ferramentas digitais, que é a que eu uso e a que eu me dei muito bem. A primeira ferramenta digital que eu comecei a usar foi o calendário. Olha que coisa simples. você vai lá na sua agenda digital, coloca a tarefa que você tem, você pode usar, eu uso verde pras minhas pessoais, eu uso azul pro marketing de rede e uso amarelo, usava amarelo pra nutrição. E aí eu vou compartilhar com vocês uma agenda que eu fiz no início, tá? levando em consideração que a gente tem o plano A e o plano B, tá? Então olha só. Opa! Essa daqui? Não, eu já era, essa daqui já era, deixa eu ver se tá aqui a outra, que eu queria uma que tava consultório junto. Ah, não é, essa. Bom, aqui é um exemplo, tá? Essa é atual. mas tudo bem. Isso aqui é um Excel, tá, gente? Excel. Tá? Eu planejei aqui no Excel e jogava lá no calendário. Normal. Calendário, agenda, o meu é iCloud, você pode ter Google, uma agenda do Google e tal. Então olha só, acordar às sete, todo dia, um pouquinho de áudio ou leitura, das sete e meia, né, às oito, tomar café da manhã até oito e meia, nove horas, e essa aqui é uma empresa que eu presto consultoria, tá? Então na parte da manhã eu tava trabalhando com essa empresa e treino, começava às onze o meu treino. Tá? Olha como eu consegui encaixar tudo, ó. Treino, 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 até meio dia, almoço até uma hora. Tinha um respiro. Olha que interessante você deixar uns momentos de respiro, porque você não vai conseguir fazer agenda assim, tá, 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 certinho. Você não é robô, você é ser humano, você tem coisas assim que de repente acontece, seu filho passou mal, você atrasou, pegou um trânsito, então é interessante você deixar uns momentos de respiro na agenda pras coisas se encaixarem. Até porque se a gente não conseguir ficar certinho na agenda, às vezes a gente fica frustrado. E lembra que eu falei pra você parar de se chicotear, não deu certo, plan do review. O que você pode revisar aqui? Ah, eu tô deixando, não tô deixando respiro nenhum pra mim? Beleza, 14 horas. Marketing de rede, marketing de rede, marketing de rede, reunião, reunião, reunião. Se você tem o seu trabalho tradicional, você vai ter que colocar ele aqui, né, escritório, 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 e ver que momentos, ah, eu vou fazer convite na hora do almoço, tá, vou almoçar já mandando mensagens, não, eu vou deixar, no consultório, eu lembro que eu deixei terças e quintas, eu saía seis e meia no máximo, pra eu estar sete horas no marketing de rede e ouvindo treinamento presencial. Beleza? Ah, eu tava na esteira no treino e tava lá mandando mensagem, fazendo alguma coisa, então às vezes você vai ter que ver que atividades que você pode misturar, certo? Então eu tô na esteira e tô ao mesmo tempo mandando os convites, tá, então qual que é o jeito que você vai montar aí que dê tudo certo e não, não deixa de deixar os respiros, né? Então olha só, mais marketing de rede das dezenove até as vinte e um e trinta, ó, olha o tanto de respiro que eu deixei aqui, dormir a onze e meio. Olha o que eu fiz aqui, ó, sábado, tá, é, tinha reunião às dez horas, treino, respiro pra fazer o que quisesse, trabalhar um pouquinho à tarde com marketing de rede e sempre pra família, pro seu parceiro, pra vocês fazerem alguma coisa, então eu tinha o dia do meu parceiro, que era todo sábado a partir das dezoito horas. tá falando durante a semana e esquece de mim. Deixa um pouco pra mim do grão de pico, hein? Deixa eu. Tá correndo? Eu vou fazer uma toladinha pra mim também. Então, assim, qual que é a demanda da sua família? Você tem filhos, então qual que é o tempo durante a semana que você vai dar pra eles? Pra você brincar, pra você dar atenção total a eles. Tá? Então eu deixava, no meu caso, não tenho filhos. Aqui, ó, família, domingo e família e parceiro a partir das dezoito. Tá? O dia que eu podia dormir mais tarde e tal. E deixava um domingo aberto, tá bom? Tem espaço pra eu colocar mais marketing de rede no domingo? Tem. Pra fazer uma caseira, uma reunião. Então esse é um exemplo de simples, de Excel, que eu jogava tudo isso lá no meu calendário, tá? Então eu vou indo do mais simples e do mais complexo. Nosso vizinho aqui pedindo grão de bico aqui também. Tá na reunião. Beleza? Excel? Depois, o que que eu passei a fazer? Usar o... Não uso mais essa ferramenta, mas vou mostrar aqui pra vocês. Que é o aplicativo de lembretes do meu celular. Comecei a não não querer mais Excel, porque eu não conseguia ficar alimentando essa planilha de Excel, comecei a usar o celular, porque eu lembrava e colocava, lembrava e colocava. Então olha só. Comecei a usar do iPhone, tem um aplicativo que chama Lembres, tarefas do dia. Lembrava os nomes novos, ia colocando aqui nome de produto, nomes que queria consumir só produtos, quem que eu tinha decidido convidar. quem não tem iPhone, com certeza no Android tem algum aplicativo de lista. Tá? O que que eu gostava muito disso daqui? Que eu ia colocando as pessoas e eu ligava alarmes. Então eu sabia que pra eu falar com a Maristela, que tá até desatualizado porque eu nem uso mais esse, tá? 20 do set de 2020 ia tocar um alarme pra que provavelmente ela tinha viajado, tinha me falado olha, me liga na semana que vem. E aí eu coloquei aqui um alarme. Então esses alarmes são fantásticos porque você vai lembrando, o teu celular vai lembrando das coisas que você precisa fazer. Eu colocava as tarefas do dia aqui, os alarmes, nomes que eu precisava lembrar, nomes para produtos, quem que eu tinha decidido convidar. Então eu ia jogando, ó, vamos supor que o Oswaldo contador. Eu vim aqui, pegava o nome dele e jogava pra essa lista aqui, pro convidar. Ah, já tá. Deixa eu pegar aqui, nomes novos, amique. Vou lá, convidar. Joguei ela na lista do convidar. Planos que eu marquei, quem tava em follow-up, podia ligar alarmes, ó, pra quem tava em follow-up. Olha, ligar pra aquela pessoa de novo, é, pra, que eu combinei de fazer o follow-up no dia seguinte. Quem tava em follow-up de produtos, o que que era isso? Ah, eu tinha vendido um colágeno, marcava aqui, ó, daqui, daqui, quinze dias, eu tenho que lembrar essa pessoa de encomendar outro. Aí, pum, ligava alarme. Essa pessoa aqui me comprou um na área, quatro cartelas de ageless. Então eu marcava quando que eu tinha que ligar pra ela de novo. Aí o alarme, pá, fazia um PIN no meu celular e aí eu, eu sabia que, que que eu tinha que fazer. Tinha umas listas engraçadas aqui, ó, sumidos, pessoas que não me respondiam mais, pessoas que tinham me dado não. Então, ah, não quero, não é meu momento. Ah, posso te ligar de novo daqui a uns três meses pra saber como é que você tá? Posso continuar te mandando novidades de vez em quando? Ah, pode. Aí eu ia colocando aqui. então por muito tempo eu, eu usei essa ferramenta. Lembrez. E agora eu vou pra mais complexa, tá? Você que é uma, uma pessoa que gosta de, de, né, a Renata falou, eu uso Trello. Puts, o Notion foi a ferramenta que eu mais me adaptei. Vou repetir se alguém não me, me ouviu no começo. é pra você usar o Notion se isso é difícil pra você? Não. É post-it lá no quadro de cortiça. Essa que funciona pra você. O Notion, pra mim, foi a que mais me, 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 deu certo, assim, porque não sei, parece que ele tem uma gamificação, eu vou, sabe, jogando as figurinhas ali, eu gostei de mexer com ele. Então, tô mostrando o Notion pra vocês o meu Notion, ó. Ele é um aplicativo grátis, você baixa no celular, baixa no computador, e aí você vai colocando as suas, os seus quadros. Quais são os quadros que você vai ter, ó, então eu tenho o tal da Cumbuca, que é a empresa que eu peço consultoria, o quadro da Junesse, o quadro do Instagram, dos posts que eu quero fazer, as minhas planilhas de treino estão aqui, as minhas tarefas. Então, olha que bonitinho, você pode colocar figurinha, eu coloquei um calendário aqui, aí um título, aí, ó, pra eu lembrar, o processo é prazeroso, trabalho nobrece. Eu abro isso aqui, leio essa frase, você pode colocar frases, então ele vai te deixando montar do jeito que você quiser. e aí eu fiz aquele borde da Lara, eu fiz aqui. Então, eu abro essa, ele tem uma ferramenta que você coloca, eu quero esse tipo aqui em bordes, em vez de, porque ele dá pra você fazer planilhas, ó, isso aqui é uma planilha, planilha, planilha com tudo, ó, produtos, Clélia, já, já fiz, pá, coloquei aqui, né, então, ele deixa você fazer do jeito que você quiser, não é um negócio amarrado, que é uma planilha, você pode fazer em stickers, em planilhas, em texto, do jeito que você quiser, ele deixa. Então, no caso, das minhas tarefas diárias, eu fiz igual da Lara, então, patrocínio responsável de hoje, eu fiz, não tá em, em progresso, eu já completei, então, eu passo pra cá, pagar a luz, paguei, tá feito, treinamento de agenda, esse aqui de vocês, ó, feito, cadastros pendentes, não fiz, os cadastros pendentes, então, ele vai continuar aqui no urgente, né, ó lá, o importante, visto dos Estados Unidos, é importante, as receitas do meu ebook, é importante, o feedback da Isa, o vídeo que eu, ah, eu fiz o vídeo da Combo, que eu fiz, pá, mas era um negócio que se eu procrastinasse hoje, não desse tempo, não ia, não ia me prejudicar em nada, tá, ideias, ó, vou colocando aqui as coisas que eu, é, que eu vou tendo, sabe, um vídeo, alguma coisa, aqui, eu posso colocar os íconezinhos, isso aqui é pessoal, isso aqui é pagamentos, coisas do marketing de rede, eu ponho os íconezinhos que eu quero, olha as planilhas aqui da Junesse, aqui, agora não é mais Junesse, né, tarefas que eu tinha que fazer, isso aqui é só uma planilha, um negocinho de texto com tudo, ó, venda do meu estoque, tá quase acabando, é, todas as listas, ó, de pessoas que eu tô cadastrando, então, ah, quem que vai migrar de uma empresa pra outra, eu coloquei um foguinho, por exemplo, então, ah, Aline Pereira vai migrar sim, vai ser meu primeiro nível, cadastro, FIIs, onde que ela tá, né, qual que é o perfil dela, ela quer fazer vendas e rede, tá vendo? Olha que coisa mais linda isso aqui, então, é mais complexo? É, claro que é, mas eu amei fazer isso aqui, eu amei, 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 sabe, botar os foguinhos e tal, e ele abre no meu celular também, entende? Ele abre no meu celular, e ele abre no meu computador, então, eu mostrei pra vocês um negócio super simples, post-it, um intermediário, uma lista de afazeres do celular, que tem no iPhone, que tem no, no, coisa, no, no Android, e agora eu mostrei um aplicativo, tá, chama Notion, a, a, a Renata colocou aqui, ó, qual que é o aplicativo? Notion, para, a, você falou aqui, é, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que vocês colocaram, o grande pico, bloco de notas rápido, é um aplicativo, então, pode, gente, fica à vontade para vocês buscarem, o Notion me indicaram, entrei, gostei, aprendi a mexer, fui no YouTube, ver tutorial, de como que, que mexe nele, aprendi, agora, eu estou fazendo tudo sozinha aqui, tá, é, para quem gosta de trabalhar com post-it, também tem o Miro, ou Miró, Miro ou Miró, vocês não estavam vendo Notion, gente? Miro, Miro, vocês estavam vendo a minha tela do Notion? Ah, tá, porque lá não está aparecendo para mim, beleza, certo, então, eu mostrei ferramentas digitais, para que vocês consigam, é, ver qual que funciona para vocês, e aí, para finalizar, para a gente acabar, até passei do, do que eu queria, queria 40, 45 minutos para, para falar sobre isso para vocês. Outra coisa que pode ser feita, que eu fiz durante bastante tempo, é você ticar as atividades feitas, isso te libera endorfina, na hora que você vê uma pagininha, toda ticadinha ali, você começa a falar, caraca, olha, olha como sou produtivo, como sou produtiva, então, o que que eu fiz? Isso poderia ser feito no Notion, mas eu fiz uma planilha de Excel aqui, então, vou abrir ela aqui para vocês, para mostrar, isso é quando você já fez, tá, a sua atividade, você vai marcar lá, cadê a planilha de Excel, deixa eu fechar essa aqui, e abrir aquela outra, não salvar, não salvar, tá aqui, eu posso mandar esse arquivo para vocês de buenas, já mandei uma vez, mas posso mandar super de novo, se vocês quiserem fazer esse exercício, de ir ticando as coisas que vocês já fizeram, essa última coisa que eu vou mostrar para vocês, olha só, criei aqui no Excel mesmo, atividades, Ana Lua, mês, tal, então, coisas da minha, para minha mente, coisas da, de AGR, do marketing de rede, coisas do meu corpo, coisas pessoais, e aí outras coisinhas aqui embaixo, então, olha só, eu defini que leitura, eu ia fazer pelo menos de cinco a seis vezes na semana, então, ah, eu preciso ler vinte minutos de alguma coisa, ah, aí a Rê já usou essa planilha, né, aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, então, são quatro semanas no mês, né, semana um, semana dois, semana três, semana quatro, e ia pintando isso aqui de verde, vermelho quando eu não fazia, então, pintava de vermelho, ah, hoje não fiz a leitura, pintava de vermelho, então, eu ia conseguindo medir no mês, quanto que eu atingi das minhas metas, certo? Então, ah, hoje eu li verde, hoje eu li verde, hoje eu não li, é, é, vermelho, escutei áudio, de cinco a seis vezes, ah, escutei o áudio, fui lá no carro, no trânsito, escutei os áudios que eu queria, vi os vídeos de treinamento que eu precisava ver, marcava lá, as atividades, tá, então, eu falei que eu ia fazer um plano por dia, no mínimo, então, são sete vezes que eu tinha que ter, eu tinha que ter sete, mínimos, sete dias de plano, todos os dias, então, eu fui lá, coloquei, todos os dias, tinha dia que eu fazia mais, do que um, tá, o ideal é você fazer três por dia, você quer velocidade no seu negócio, é mostrar três, para três pessoas, o, a sua oportunidade de negócio, aí você vai pintar lá, do jeito que você quiser, olha só, blitz de convite, então, eu estabeleci, que eu não ia fazer blitz todos os dias, mas que eu ia fazer pelo menos duas vezes por semana, durante, um tempo maior, você pode fazer todos os dias um pouquinho de convite, durante quinze minutos, meia hora, ou você pode dividir em duas etapas, então, eu fazia na segunda, para encher a terça, quarta, quinta, e fazia na sexta, para encher a sexta, sábado, domingo, tá, aí pintava lá, blitz de vendas, coloquei na quarta, na quinta e na sexta, mentoria, eu já tinha equipe, então, eu reservei dois dias para fazer mentoria com a minha equipe, planejar a minha agenda, todo domingo, ó, pintava lá, planejei a agenda da semana, exercício, cinco a seis vezes, tá, não faltava nisso aqui, seis vezes por semana, eu fazia exercício, pessoal, olha aqui, seu parceiro, seus filhos, então, nessa época, eu reservava a sexta, para ficar junto, depois passou para o sábado, olha que eu colocava aqui, exercícios de gratidão, agradecer pela minha vida, todos os dias, todos os dias, e aqui embaixo, eu coloquei, fazer de 40 a 50 convites por semana, blocados em duas a três vezes por semana, então, eu colocava lá, um, dois, três, quatro, cinco, pegava uma canetinha, e riscava aqui, um, dois, três, quatro, cinco, então, eu fazia, na semana, eu tinha que completar os 50 convites, dá para fazer mais do que isso, né, na semana, se você fizer 10 por dia, você faz, você faz 70 convites, na semana, tá, mas eu colocava aí uma meta de 50 convites por semana, certo, amados? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mas acho que não, é isso, tá, é, dá para, organizar, se organizar melhor, com tudo isso que eu falei? Deixa eu ver vocês, sim? Sim? Olá, Valkyria, com os post-it lá atrás, é, pois é, não sei quem já viu o treinamento da Claudirene Mitelman, também, tem um negócio enorme, um board enorme, assim, atrás de, de negócio de post-it, tá, então se é essa forma que você se organiza melhor, faça, e lembra, o que que é prioridade, o que que dá para, para ser menos, é, o que que dá para você, é, o que que não depende de, da sua, gente, não estou conseguindo formular a frase, qual atividade que não é algo, assim, que, que poderia ser procrastinado, sabe, essas são as Bs, as atividades Bs, C, D, E, são coisas que dá para deixar para depois, tá, tem gente que deixa a louça para depois, assim, não gosto muito, na pia toda suja, mas enfim, você tem que ver se a louça é a prioridade B ou C na sua vida, entende, mas brincadeiras à parte, espero que vocês, eu vou deixar esse treinamento salvo, no, no YouTube, no meu canal, se vocês precisarem, é, acessar de novo, alguma ideia, comprem esse livro, que vai ajudar demais, achem uma ferramenta, que faça com que você, todos os dias, preencha aquilo, tá, quando estiver fluindo isso, quando você vê que você achou a tua ferramenta ideal, é caderno, é post-it, é a Lara Nesteru, que anda com aquele negócio de cortiça pela casa dela, em tudo quanto é lugar, sabe, que eu já vi, ela mostrando isso aí, então, pensa no seu cantinho de trabalho, onde você vai conseguir se concentrar melhor, testa-se música, é uma coisa que te põe no flow, vai testando essas coisas, não se chicoteie, caso, né, não esteja dando certo, só planeja de novo, e passa por uma coisa diferente, tá bom, e tenho certeza que vocês vão ser muito mais produtivos, conseguir aí fazer tudo o que vocês têm que fazer, e aí mudar aí a vida de vocês para melhor. Amanhã, a gente tem as 20 horas, a gente começa a falar sobre prospecção amanhã, tá, então vou falar sobre organização de lista, como que você vai montar uma lista de prospectos, para você dar início aí a sua, a sua, é o start, né, a lista é o start. Beleza, gente? Vou parar a gravação aqui, quem quiser sair, for jantar, pode sair, e aí eu vou ver que tem, se alguém perguntou alguma coisa, tá? Acho que para a gravação aqui, ah, já cheguei o botãozinho.